Música Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Júnior, você é muito bem-vindo ao Copo Italiar. Aqui a gente sempre faz coisas muito saborosas, muito fáceis de fazer. Pra você não perder tempo, mas se deliciar depois de passar alguns minutinhos ou pouquíssimo tempo na cozinha. Hoje a gente vai trazer aqui a receita de algo que você com certeza já fez, em algum grau aí na sua casa. São as barquinhas. A barquinha é ou uma berinjela ou uma abobrinha, que você dá uma escavada nela, deixa ela meio ouca e leva ao forno com algum tipo de recheio. Normalmente as pessoas levam com carne moída ou com frango. E aqui eu vou trazer pra vocês uma opção vegetariana de barquinha de berinjela. Só de falar quais são os ingredientes, daqui a pouco eu vou mostrar eles pra você, tenho certeza que você vai quase sentir o cheiro aí do outro lado da tela. Então vamos lá pra cozinha, vamos começar esse processo, vamos trabalhar isso aí, pra você ver direitinho como é que eu faço esse prato, ficar com água na boca e reproduzir aí na sua casa. Mas antes disso, se inscreve no canal, me faz esse favor. Comenta aí, deixa um comentário, me faz essa gentileza e dá o like, me dá essa alegria. Tá bom? Vamos pra cozinha, que você com certeza vai gostar do que eu tenho pra te mostrar. Pra fazer essa berinjela rechada vegetariana, a gente vai começar precisando de berinjela, alho poró, queijo brie, e tomatinho e uva. Claro que a gente vai precisar também de um pouco de azeite. Vamos picar aqui o alho poró, porque ele vai ser, vai ser a maior parte do nosso recheio, mas não toda. Cortar em uma delas fininhas, e levar pra frigideira, pra gente fritar. Os tomatinhos e uvas a gente também vai cortar, só que a gente vai cortar só o meio, ó. Assim, longitudinalmente. Que a gente também vai levar eles pra frigideira. A gente vai cortar, que é pra ele murchar um pouquinho mais rápido. Eu deixei aqui a berinjela um tempinho com sal, só pra escorrer um pouquinho da água, ó. Pra ela não ficar amarga. Agora eu vou lavar pra tirar esse excesso de sal. E aí vou começar a rechear ela pra levar ao forno. Vamos lá, vamos abrir a berinjela. Abrir não, que ela já tá aberta. Vamos tirar aqui esse miolo dela. Pronto, a gente abre, faz uma espécie de canoa com ela, pra gente poder rechear, mas a gente não vai jogar esse interior fora. A gente vai picar ele, que a gente vai fritar junto com o alho poró e o tomatinho e uva. Isso aqui vai fazer parte do recheio dessa berinjela. Fazer o mesmo com a outra metade e aproveitar também. Prontinho. Botei o azeite aqui, ele está bem quentinho, vamos começar com o alho poró. Agora que já fritou bem, vem aqui a berinjela, né? Aquele miolo de berinjela. Vamos fritar bem também. Por fim, mas não menos importante, o tomatinho. E vamos deixar ele fritar um pouquinho também, pra dar uma murchada, até ele começar a soltar. Ele vai ficar mais docinho, mais suculento. Se quiser, pode botar mais um fiozinho de azeite aqui, nessa hora. Pode até botar um pouquinho de sal por cima do tomatinho, pra ele soltar um pouco mais de caldo. Tá pronto. Bem fritinho. Bem cheiroso. Agora isso aqui vai pra dentro da nossa berinjela. Mas antes, a gente vai colocar nela queijo brie, que é o ingrediente que eu falei, que já ia dar bastante sabor, então a gente não precisaria botar muito sal. Vamos lá, vamos montar pra gente levar pro forno. Aqui, ó, botei uma fatia de brie em cada barquinho aqui. Agora a gente coloca o recheio que a gente fritou ali e leva pro forno. Vamos ver como é que ficou. Tá prontinho. As minhas berinjelas. E não precisa ser só berinjela. Eu fiz abobrinha também. Vamos provar? Tomar o garden. Aqui vai ficar top. Aqui o queijinho derretido no fundo. Só cuidado que tá muito quente, tá, moçada? Divino. Você com certeza vai amar esse sabor. A gente mistura o frescor do tomate, o sabor do alho poró, a textura da própria berinjela e a cremosidade do queijo pra fazer um prato único e sensacional. Que cai muito bem com uma cervejinha com um sabor um pouquinho mais forte. Reproduza aí na sua casa que tenho certeza que você vai se amarrar. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por terem vindo aqui assistir a essa receita deliciosa comigo. Tchau, tchau. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.